Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Sorriso no rosto, vocês sabem, é dia de furacão, é dia de Atlético. Enquanto vocês estiverem vendo esse vídeo, provavelmente eu já vou estar na capital mineira, já vou estar em Belo Horizonte. Por quê? Porque, obviamente, a gente vai acompanhar Atlético Cruzeiro direto do estádio. Acompanhem os conteúdos, acompanhem as lives, acompanhem os spaces lá no Twitter. E eu vou começar com uma parada que a gente vai tentar botar agora durante todo o pré-jogo, que é como a KTO está avaliando esse confronto. A KTO bota a odd 2.26 para o Cruzeiro, ela bota a odd 3.20 para o empate, e o mais improvável para a KTO nesse jogo é a vitória do Atlético, 3.33. Então, se você está achando que a KTO está subestimando o Atlético, você pode ir lá no site da KTO, apostar e mostrar para ela que esse 3.33, eu não sei não, hein, velho. Eu não olho esse jogo como um favoritismo tão grande do Cruzeiro, não. E eu vou explicar para vocês por quê. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal. E, cara, são dois times que estão na parte de cima da tabela. O Cruzeiro tem um jogo a menos, acho que pode até ultrapassar o Atlético se ganhar esse jogo. Mas é o seguinte, eu acho que o Atlético é uma equipe mais consistente que o Cruzeiro. O Cruzeiro que vem de uma goleada muito pela expulsão do Marlon, mas se você pegar o time do Cruzeiro e o time do Atlético, eu acho que a gente consegue entender por que o Atlético vai para Minas Gerais com a esperança de uma vitória. Não que eu ache o time do Cruzeiro ruim. Tem o William, que é um excelente lateral. Eu acho que o funcionamento ofensivo com o Matheus Pereira é um funcionamento ofensivo legal. O trabalho do Fernando se abra. Mas, no final das contas, eu sinto que um Cruzeiro que, de alguma forma, tem como você anular. Você fechando o espaço do Matheus Pereira, você fechando o espaço do William, você dá a bola para os pontas deles, eu acho que começa a criar ali um cenário de falta de capacidade de produzir perigo. E é nisso que eu estou me apegando para acreditar que o Atlético pode fazer um bom jogo. Porque os últimos jogos fora de casa do Atlético, principalmente o jogo contra o Botafogo, a gente conseguiu neutralizar muito bem as principais armas do adversário. Então, assim, grudando no Matheus Pereira, botando o Eric no Matheus Pereira, é um dos segredos do jogo. Passa por ali a vitória do Atlético. E, óbvio, ali do lado esquerdo, Julimar, o próprio Esquivel, não deixando o William ser essa arma ofensiva, buscando essa diagonal que o William vem fazendo também. Agora, falando um pouquinho sobre o jogo como um todo, é mais um jogo para o Atlético lavar a alma. É mais um jogo para o Atlético ter um cenário que é basicamente... Cara, a gente vende três jogos, jogando bem, competindo com alguns dos melhores times do campeonato, fazendo partidas que, se a gente empata contra o Corinthians e se a gente empata contra o Botafogo, a gente também teria a possibilidade de conseguir um placar elástico contra esses times. Porque a gente criou, a gente chegou de chute de longe, a gente chegou de chute de perto. E a gente empata esses jogos. O Atlético precisa ganhar do Cruzeiro para tirar um deserto das costas. Ainda mais numa semana que, além do empate contra o Corinthians da forma que foi, a gente ainda tem a saída do Cuca da forma que foi, brigando com o Petralha e tudo mais. Então, o jogo contra o Cruzeiro, não é que ele é importante para o Atlético, ele é fundamental para qualquer ambição que o Atlético tenha na temporada. Nem que seja para voltar com o empate do Mineirão. Nem que seja para voltar de uma maneira que a gente consiga um resultado ali para se manter entre os cinco, entre os seis e não deixar nem o Cruzeiro ultrapassar a gente. Porque, no final das contas, o Atlético, ele mentalmente parece ser um clube afetado mais do que tecnicamente. Porque o Atlético vem fazendo boas partidas. Porque o Atlético vem tendo bons momentos. Mas essa sensação de crise, essa nuvem que está em volta do CT do Cajú, parece que ela não permite que a gente engrene. Parece que ela não permite que a gente consiga a pontuação necessária. A gente vai entender se a mudança de técnico vai ter algum impacto. É muito difícil eu chegar aqui para vocês e falar Ah não, a mudança do Cuca vai gerar um impacto tal. Eu acho quase que impossível. A gente vai entender conforme o funcionamento da equipe durante o jogo. Mas eu ouso dizer para vocês, eu acho que esse time não vai sentir tanta falta do Cuca. Porque não tinha nenhuma grande inovação tática ali. O Cuca conseguiu fazer com que esses jogadores competissem no nível mais alto? Conseguiu. Mas em questão de inovação tática, de algo além? Cara, muito pouco. Muito pouco. Então eu acho que se tem outro recado que o Atlético pode mostrar nessa partida também, é um recado de existe vida sem Cuca e a gente vai conseguir lidar bem e a gente vai conseguir sobreviver. Que também é um recado muito importante para o Atlético nesse cenário. Então assim, é um jogo para a gente dar muitas respostas. É um jogo muito importante para o Atlético. Eu acho que o comportamento do Atlético fora de casa não é um comportamento para a gente se preocupar tanto. Eu acho que o comportamento fora de casa do Atlético é um comportamento que, assim, se em algum momento foi o ponto fraco da temporada do Atlético, eu acho que vem crescendo. Até porque é um time que ultimamente vem jogando mais nesse jogo reativo, nesse jogo de transições. E acho que contra o Cruzeiro, pelo menos em algum momento da partida, a gente também vai tentar se aproveitar da vinda do ataque para o Cruzeiro para tentar as transições, que machucaram muito o Cruzeiro contra o Bahia. E acho que é isso, cara. Coletivamente é isso. Agora a gente vai falar um pouquinho da escalação. O Léo Link no gol. O Léo que, assim, acho que vem substituindo o Bento muito bem. Nenhum ponto de crítica maior em relação ao Léo Link. Aí a gente vai para a lateral direita, né? O Léo Godói entra numa função tática diferente. O Léo Godói muito mais presente no campo de ataque. O Léo Godói para tentar fazer diferença nesse último terço. E para tentar fazer uma dobradinha ali com o Nicão, né? A função tática do Léo Godói com a saída do Cuca, ela tende a ser diferente e ela tende a ser de uma importância muito maior para a forma como o time ataca. Seja nessas entradas em diagonal, pisando na área, seja buscando fundo, mas uma presença muito mais forte no campo. E o time procurando o Léo Godói nesse último terço, né? Zaga com o Kaique Rocha e com o Thiago Heleno. O ataque do Cruzeiro tende a ser um ataque de mais mobilidade. O Dineno está mais caro. Eu não sei se o Rafa Silva joga. Então deve ser um ataque com o Verão, deve ser um ataque com o Matheus Pereira, pisando muito na área. Quarto Gomes. Então o Thiago Heleno e o Kaique Rocha precisam ficar muito ligados quanto a isso. E também tem um ponto, né? Ano passado o Wesley Carvalho marcava por zona, né? Eu não sei se a gente vai voltar a marcar por zona ou se a gente vai continuar marcando individual. Marcar por zona contra um ataque tão rápido, eu não sei se é o melhor dos mundos. Acho que até seria interessante o Atlético, quando se defendesse, marcar num bloco um pouquinho mais baixo e ter ali capacidade de não ceder tanto espaço para o Kaique Rocha e o Thiago Heleno competirem na corrida contra o ataque do Cruzeiro. E do lado deles, o Lucas Esquivel, né? Fazendo essa ajuda na saída de bola, sendo esse jogador para dar um apoio maior para ter uma saída de bola qualificada, para ter esse primeiro passe qualificado e também aparecer em alguns momentos na fase de construção, na fase ofensiva, a partir do momento que o Atlético está mais estruturado. As aparições do Esquivel no último terço vão depender muito de uma capacidade grande ali de o Atlético manter com a bola, o Atlético se manter confortável. Se o jogo for lá, cá, lá, cá, lá, cá, lá, cá, o Esquivel tem de ser muito mais um terceiro zagueiro. Aí a gente vai para o meio campo, Eric, que vai ter a missão de marcar o Matheus Pereira. O roteiro do Eric vai ser todo baseado em como marcar o Matheus Pereira. O roteiro do Eric vai ser todo baseado em como anular o melhor jogador do Cruzeiro. Aí você vai ter o Fernandinho, que aí sim é o nosso melhor jogador, mas a dupla de volantes do Cruzeiro não vem tendo boas partidas, Xamiro, Lucas Silva. Então acho que de alguma forma o Fernandinho pode ter um pouquinho mais de liberdade para ser o jogador impactante que a gente sabe que é. E a gente também vai ter o Christian nesse meio campo. O Christian vai ter essa função de terceiro homem, mas o jogador com muita chegada. O Christian vive o seu melhor momento na temporada. Acho que recupera um pouco daquele Christian que a gente viu no ano passado. Marcou gol contra a equipe do Corinthians. A gente espera esse Christian chutando de longe, arriscando, pisando na área. Acho que vai ser uma formação tática que vai dar mais liberdade para o Christian ser esse jogador desequilibrante por dentro. O Nicão deve jogar como um meia também para o Léo Godoy ocupar o corredor. O Nicão, como a gente viu em 2020, como a gente viu em 2021, muito mais camisa 10, muito mais cerebral. O Nicão que vai ter a oportunidade de uma tentativa de lei do ex, né? Já que um dos anos complicados do Nicão foi vestindo a camisa do Cruzeiro. E acho que o Nicão veio da sua melhor partida com a camisa do Atlético, que foi o jogo contra o Corinthians. Acho que o funcionamento ofensivo do Atlético, ele partiu muito de como o Nicão conseguia contribuir para o jogo. Do lado esquerdo, Julimar substitui Coelho para ser o jogador de velocidade, para ser o jogador de explosão. Cara, está sendo até engraçado a gente queimando a língua com o Julimar, né? Porque meio que do nada o Julimar começa a ser um jogador importantíssimo para os cenários que ele está incluso. O Julimar entra muito bem, gera o pênalti contra o Flamengo, gera as chances contra o Botafogo, gera uma chance óbvia que o Zapeli perde contra o Corinthians. O Julimar passa de um jogador inútil para um jogador que vem ajudando bastante. E acho que isso o torcedor do Atlético não pode negar. E na frente, com o Zalo Maestrani, sempre a esperança de gols, sempre a esperança de um desequilíbrio. Bola no Maestrani, existe uma chance muito grande da gente conseguir fazer com que esse poder de finalização do Maestrani vire gols, ainda mais no jogo de fora de casa, o último jogo fora de casa do Maestrani ele cravou contra o Botafogo. Então, assim, tentar aproveitar esse cheirinho de gol que o Maestrani tem para conseguir incomodar a Zé Ivaldo, para conseguir incomodar João Marcelo, a zaga toda lá do Cruzeiro. Valeu, pessoal? É mais ou menos isso. Daqui a pouco eu devo abrir live direto de Belo Horizonte. Depois a gente vai abrir live direto do Mineirão. Conto com vocês hoje. Forte abraço. É nóis. É Pazer.